Bom, o Acreano diz aqui, ó, salve sua família, a edição do Pânico era incrível, me amarrava demais, e aquela trollagem épica de deixar o Bola bêbado dormindo e colocando um caixão. Aí, Carioca, muito da hora suas lives jogando uns games. Já pensou o Monarque no quadro Quarto do Pânico? Era muito foda esse quadro. Vixi, que era tentando pegar a minha, né? Ah, ixi, ia ser muito ruim nesse quadro. Nerdão? Não, mas a minha dava um molinho, aí você ficava todo feliz. Esse cara tava meio bêbado, né? Não acreditava, né? Bom, nos tempos que eu era solteiro, dava pra gente fazer. Sim, sim, sim. Meu, uma deu uma merda. Nunca mais vou me esquecer a merda que deu, cara. Que merda que deu. O Emílio deu a ideia, e depois eu... É que esse quadro tem uma psique. Eu sempre levava os caras pra casa da mina. Porque o homem na casa da mina, ele tá muito menos homem. No sentido, sabe? Ele tá na anóide, no território do pai da mina, tá ligado? Eu sempre deixava isso na cabeça. Fala pra mina, fala que teu pai tá viajando. Tem um macho ali, sabe? Que é o responsável. Ela não tá sozinha, né? Isso, o cara tem aquela anóide. Tem o irmão. Eu sempre ia construindo. Pro cara também nunca avançar o sinal. Eu controlar aquela fera. Então tem essa psique. Um dia o Emílio vira pra mim e falou assim... Cara, grava num motel. Ó, pô, do caralho. Vamos gravar num motel. Fiz um negócio maravilhoso. Botei uma mina meio... Louca que servia as comidas. O cara ficou meio com medo. Fui dando medo. Joguei um gato. Fiz umas merda. Quando o cara descobriu, ele fugiu do motel meio pelado. O cara tava louco já. O cara ficou desesperado. Você não tá entendendo. Eu nunca vi... Pensa num Buds, pensa em Terence Hill. Lembra dessa porra? Porrada generalizada. Tu já viu isso? Foi o que aconteceu. O cara fugiu. A gente foi atrás com câmera e o caralho. O cara tinha uns seguranças na rua. Nossa, a gente tinha todo um esquema de segurança. Meio que prendeu o cara. Beleza, controlando a situação. Do nada, esse cara que tava num motel, que caiu na zoeira, deu um murro, um cruzado na cara do amigo. Do amigo? Cara, um absurdo. Mas deu um porradão. Aquele lindo. Caralho. Pá! E eu... Peraí, meu irmão. Os seguranças já pegaram o cara, tá ligado? O cara ficou insano. O amigo, puto, que tomou a porrada, deu a porrada na cara do segurança. Não, você não faz isso com o meu amigo. Pau! Meu irmão, eu já ouviu os seguranças gigantes pegando o cara e botando a cabeça no capu do carro. Assim, ó. Pá! Meu irmão, virou um negócio insano, a porrada comendo. Eu, caralho, câmera ligando. O cara pelado desceu a rua, assim, tá ligado? Meio de cueca, assim. Cadê esse... Desesperado. Parou um carro na rua, entrou no carro e foi embora. E vazou. Caralho. Meu irmão, e agora acha o cara? Acha o cara? Fudeu, deu uma merda. Seguinte, o irmão do cara falou que ia vir armado pra dar em nós. Meu irmão, o negócio foi uma merda. Caralho, mané. Isso ninguém sabe. Que merda. Isso ninguém sabe, ia dar uma merda. O que vocês fazem com esses vídeos que não vão pra lugar nenhum? Ah, vão morar no... No céu dos vídeos. Num arquivo lá. Igual do Legião Urbana, o filho vai tomar conta. Tá guardada. Alguém vai achar. Existe isso. Existem esses conteúdos. Não sei se deletaram. É, não deve ter. Mas tem vários quartos do pânico que os caras não autorizavam. É. Eu tive a sacada de botar um amigo pra fazer a zoeira e não eu. Quem zoava era o amigo. Porque aí o amigo tá em casa.